Hoje a flexibilização do comércio completa 15 dias na maioria das cidades da região. Em Rio Preto, os números preocupam. Segundo a Secretaria de Saúde, já são 1.334 casos confirmados de coronavírus e 40 mortes em decorrência da doença. Comércio funcionando por quatro horas. Centro da cidade cheio na maioria dos dias. Com a flexibilização, a circulação de pessoas pelas ruas de Rio Preto aumentou. Alguns estabelecimentos chegaram a formar filas do lado de fora. Mas a pergunta que todos se fazem é, qual o impacto dessa movimentação no número de novos casos da Covid-19? Levando em conta os últimos dias, estima-se que a cada 13 minutos, um novo caso de coronavírus seja confirmado em Rio Preto. O município registrou um recorde no número de casos em 24 horas. Foram 110 confirmações de um dia para o outro. Obviamente, uma abertura com aglomerações como foram vistas na cidade ultimamente, a gente acredita e é cientificamente explicado que haverá um aumento do número de casos em São José do Rio Preto. Porque o tempo de incubação do vírus é de cinco dias em média. Ele começa a apresentar sintomas e depois tem que ficar 14 dias afastados. Então, provavelmente, a partir da primeira semana após a flexibilização, a gente começa a ter casos em virtude dessa flexibilização. A cidade já passou dos 1.320 casos, sendo que no dia 1º de junho, quando as atividades econômicas foram retomadas com restrições, eram 703. Ou seja, 15 dias depois, foram mais de 600 novos casos registrados. Um aumento de quase 100%. O número de mortes também cresceu. Entre as internações, no começo do mês, eram 32 pessoas em UTI. De acordo com o último levantamento, esse número chegou a quase 60, um acréscimo de 80%. Já na enfermaria, em 1º de junho, eram quase 52, passando para quase 100, um aumento de mais de 87%. E com a flexibilização, se espera que haja um aumento, continue tendo mais contaminação da população. Então, os pedidos são os mesmos. Eu acho que tem que sair, a pessoa tem que sair, tem que tomar os cuidados, o distanciamento, a máscara, todas aquelas medidas são fundamentais. Conforme vai para a UTI, aumenta o risco de mortalidade. Isso independente, claro que é mais idoso, mas também tem morrido muitos jovens. Então, é essa a situação atual. Estamos preocupados, sim. Estamos vendo uma ascensão dia a dia e precisamos chegar logo nesse pico e começar a queda. Mas, por outro lado, o número de recuperados também cresceu. De 270 para mais de 620, um aumento de mais de 130%. Sinto.